Não importa o resultado do jogo, no Premiere você recebe todas as emoções que só o futebol brasileiro é capaz de oferecer. Ligue agora para a Sky e garanta o pacote para as partidas decisivas do Brasileirão. Vire o jogo com mais este toque de primeira do Premiere. Vire o jogo com mais este toque de primeira do Premiere.